galera beleza quem fala é o juninho trazer mais um vídeo para o canal e bom galera dessa vez aqui eu vim trazer pra vocês um ato muito top o nosso mcp beleza e galera esse ato aqui que eu vim trazer pra vocês né no caso aqui é uma atualização tá então eu já trouxe esse lado aqui no canal e vocês curtiram pra caramba então eu sempre trago aí a atualização dele tá e pra mim um dos melhores adon que tem aí pro mcp é tá então deixa pra vocês o download nessa lição baixa aí no final do vídeo eu vou ensinar também é como tá falando como tá baixando então ver o vídeo até o final porque eu vou estar ensinando como tá falando como tá baixando e também eu vou explicar tudo aqui sobre esse lado né porque tem muita gente que tem dificuldade aí em tá instalando e também tem muita gente que me se pergunta como é que faz para recarregar a arma né e eu vou estar explicando para vocês aqui como é que funciona o lado tá e quando você está lá quando você criar o mundo aí direitinho você ativa as opções de mod e esse lado aqui ele só funciona na versão 1.16.100 ou na versão 1.16.200 né e por aí vai tá então ele só funciona em versões mais recentes tá é se você não tem essas atualizações mais nova né eu tenho o meu segundo canal que eu trago lá o download então se você não tem essas outras vezes você pode estar baixando aí as mais novas beleza e como eu tô aqui na nova atualização e quando eu abrir aqui o inventário as armas já vai estar todas aqui tá então eu já fiz aqui vídeo mostrando elas eu vou mostrar só um pouquinho aqui mesmo para quem ainda não sabe como é que funciona esse lado as armas é super realista tá tem vários tipos de arma tem que sniper tem essa m249 mano que ela solta muito tiro tá tem também aqui a cá tem vários tipos de arma tá é beleza isso aqui é uma das aca nessa aqui é a km tem outra caiu acho também mano na verdade tem uma mk né não é a caia mk também tem essa p90 que ela solta muito tiro tá e o barulho também é muito legal galera eu vou aumentar aqui um pouquinho e por exemplo aqui a sniper eu vou mirar ali no pouquinho olha isso mano e para você matar ele é só você segurar tá então eu não vou tá matando ele e olha como é que tá mano vou segurar aqui ó pronto vou dar o tiro e o barulho é muito bacana tá ele também automaticamente ele recarrega e a arma tá então quando dá o tiro aqui ele vai estar recarregando ali tá e animação de recarregar arma é muito top a 12 também é bem realista galera olha isso mano e vai estar recarregando ali aí eu dou tiro aqui e pronto ele recarrega ali de novo tá e a 12 tem outro tiro né essa aqui tem 10 tiro que no caso é uma sniper né e essa daqui já tem mais tiro por exemplo essa aqui tem 100 de bala né você pode estar dando muito tiro tá galera então também tem aqui a pistolinha que no caso é a taurus ó que é uma pistolinha muito bacana também que tem 18 tiros tem aqui também a cá que vai dar muito tiro também né é uma arma que dá muito tiro e a penometra também é o barulho dela é um pouquinho mais fino né e tem muito tiro também ela tá galera olha isso muito bacana tá então tem essas armas aí tem mais também ó tem essa aqui que eu não mostrei para vocês né também tem essa outra sniper aqui e as na época eu mais gosto porque você pode estar mirando então é só tá apertando shift aqui ó deixa eu ver só mano apertou shift pronto você pode estar matando aqui o mob que você quiser porque essas armas aqui elas estão bem forte tá é em questão aqui de craft eu não sei se tem como craftar eu vou ver agora deixa eu pegar aqui a craft table beleza vou colocar ela aqui mano eu vou tá pegando aqui também a bala das armas tá deixa eu guardar essas armas aqui aqui ok deixa eu pegar aqui uma arma e também a bala da arma tá então eu vou pegar aqui a 12 mano deixa eu pegar aqui a 12 e eu vou pegar aqui a bala da 12 que eu acho que é essa aqui mano ó essa aqui que a bala da 12 tá então tem a bala de cada arma pode ver ali que mano é muito realista essas armas e a bala também é muito realista né deixa eu colocar aqui então no sobrevivência e pronto mano é deixa eu ver se tem o craftzinho ok é galera parece que não tem como craftar por enquanto tá então ainda não veio é a opção de craftar e nessa trilhação galera você pode agora tá jogando online com seu amigo tá então você pode estar lá seu lado aí e chamar seus amigos aí para estar jogando com esse lado aqui de arma que é muito legal tá então você pode estar matando ele aí eu vou estar gastando aqui a aqui a bala toda para mim tá mostrando vocês como é que faz para carregar aqui ó beleza só falta mais uma pronto galera para você recarregar você pega aqui a bala você segura e pronto mano vai aparecer outra arma ali tá ali tá recarregando ali olha animaçãozinha mano de recarregar e pronto vai ficar só uma arma aqui agora você já pode tá dando aí o tiro que você quiser tá deixa eu me dar aqui de visão para vocês estarem vendo como é que tá aqui a animação dele aqui ó e na terceira pessoa né olha isso mano muito legal tá então é isso galera agora eu vou estar ensinando para vocês a como tá baixando e também é como tá instalando então é isso bora aí pro tutorial galera para você instalar mano é muito fácil tá você vai vir para esse site aqui que eu vou deixar o link na descrição e você vai descendo aqui tá então aqui vai ter algumas informações sobre o Adam tem que todas as armas tem inclusive a granada mano que eu esqueci de mostrar para vocês que também é muito legal tá e para você baixar você clica nesse botão aqui ó escrito baixar né aí pronto você vai aqui em concordar e baixar ó aí pronto mano já vai tá começando aqui o download já baixou inclusive deixa eu mostrar para vocês olha isso mano já baixou agora é só você tá indo no seu gerenciador de arquivos beleza e para fazer a instalação aqui galera eu vou tá utilizando aqui o meu gerenciador de arquivos tá no caso esse aqui ele já veio no seu lá então eu não baixei da Play Store mas você pode também tá utilizando aí o Z arquivo que é muito bom ou você utiliza aí o do próprio celular igual eu vou fazer aqui tá então esse aqui já veio no meu celular e eu vou utilizar ele aqui tá bom vou tá vindo aqui em download agora que aonde vai estar aí o arquivo né e mano no meu aqui ele já vem em arquivo.zip tá então o que eu faço eu venho aqui em renomear ó que é bem mais fácil né ele tá ali mequeado geralmente usados aí que eu trago para vocês é mequeado né aí eu venho ali e apago o ponto zip tá ó dessa forma e tem algo que vai funcionar aí eu venho em ok aí quando eu clico vou ali em documentos e ele vai estar abrindo aqui o meu Minecraft então é bem mais fácil do que ficar extraindo e movendo as pastas né mas também dessa forma funciona perfeitamente movendo as pastas que também é bem fácil tá no meu ali deu falha porque eu já fiz a instalação então vai dar falha ali mesmo tá mas depois disso é só você vir aqui ó quando você for criar aqui o mundo você instala aqui o pacote de textura né meus pacotes e o pacote de comportamento já vai estar instalado né quando você ativar ali o pacote de textura tá aí você vem aqui e ativa essas três opções aqui ó de experimentos né aí pronto já vai estar funcionando tá então é isso galera eu deixei o seu like aí também se inscreve no canal se você não for inscrito me segue também no vídeo aí então é isso valeu falou zi fui E aí E aí E aí E aí E aí For your sins and no maybe They can't save you, my baby But you must pay, oh yeah yeah For your sins and no maybe